Música Todas vezes eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Quem corria pra porteira depois vinha me pedindo Toco o berrante seu moço que é pra eu ficar ao fim Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai lhe acompanhando Daquele sertão afora meu berrante ia tocando No caminho desta vida muita espinha eu encontrei Mas dei um calor mais fundo do que este que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu assismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não avistei Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão Eu vi uma mulher chorando que saber vale a razão Boiadeiro chegou tarde, beija-cruz do estradão Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração Lá pra banda de ouro fino levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando boa viagem A cruzinha do estradão no pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu carro histórico eu preciso eu ir atrás Nesse pedaço de chão perante eu não toco mais Oh, 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 oh